Pessoal, chegamos na última semana antes das eleições americanas que acontecem na terça-feira da semana que vem e por isso os mercados vão ficar focados aí nos números referentes a essa eleição. Tanto intenção de voto nos dois candidatos, mas como o retorno dos votos pelo correio que já estão acontecendo, a propensão das pessoas a irem votar no dia, tudo isso vai ser importante para os preços dos ativos nessa semana. Além disso, a gente tem reunião do Banco Central Europeu e reunião do Partido Chinês, que eles devem definir a meta de crescimento para a economia chinesa no ano que vem. Além disso, os números de Covid, da aceleração de casos nos Estados Unidos e na Europa, continuam sendo um tema bastante importante nessa semana. A agenda econômica também é cheia, com o PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, da Europa, indicadores de confiança dos dois países e os PMIs de China no próximo final de semana. Aqui no Brasil, na semana passada, a gente teve uma tentativa um pouco frustrada de votar alguns temas importantes, então a perspectiva para essa semana é de uma certa inatividade no Congresso. O destaque dessa semana, principal evento, deve ser a reunião do Banco Central na quarta-feira, que o mercado espera que talvez haja alguma mudança na sinalização futura, no que o Banco Central espera fazer para as próximas reuniões, em função de todas as preocupações fiscais que têm ocorrido. Na agenda econômica, alguns indicadores importantes, a gente tem indicador de crédito, de emprego, de contas públicas e também o IGPM. É uma semana bastante cheia, particularmente lá fora, tanto de eventos importantes como de indicadores bastante relevantes também. Tá certo, pessoal? Obrigado, até semana que vem, um abraço!